O vídeo feito pela moradora mostra como a casa ficou depois da ação do criminoso. Entraram aqui dentro de casa, levou só uma televisão pequena, graças a Deus, porque eles não deram conta de levar o resto e o restante das coisas ficou. Olha aqui, para o guarda-roupa do meu marido, eles procurando dinheiro. Olha aqui, arrebentaram tudo, quebraram as gavetas, destruíram tudo. Levou a televisão que tinha aqui na parede. A casa que foi invadida pelo criminoso fica aqui na esquina da Avenida Rochedo, com a rua Itaguaíara, no Jardim Califórnia, aqui na capital. Os donos da casa não estavam aqui, eles estavam viajando, passando a virada de ano fora. O criminoso conseguiu pular o muro, entrou na residência e lá dentro ele deu o maior prejuízo, porque ele saiu quebrando tudo, tentando encontrar algo de valor. Deu bocasas do guarda-roupa, mexeu na cozinha, no armário, em absolutamente toda a casa. Aqui dentro ele conseguiu levar o que queria, inclusive os donos dizem que ele levou também uma pequena TV que tinha no quarto. O detalhe que chama a atenção nesse caso é que o criminoso mora a poucas casas aqui da residência que ele invadiu, a poucas casas mesmo, praticamente do lado de onde ele teria invadido. Depois que ele comete o furto aqui na casa, ele sai com absolutamente tudo que ele queria levar e leva para a casa dele, que fica aqui ao lado. Só que quando a dona da casa chega aqui na residência, ela então é informada. Na hora que ela entra, ela é surpreendida. Rodrigo, vem comigo aqui para a gente mostrar. A dona da casa estava viajando com a família, foi passear com os filhos. No momento em que ela chega, que ela entra no portão, ela já percebe que a porta da frente, aquela porta preta lá, ela está arrombada, está retorcida. Foi o prejuízo principal que o criminoso deu aqui na entrada da residência. Ele retorceu completamente a porta. Assustada, a dona desce, ela sai da casa e vem aqui para o lado de fora. Nesse momento, os vizinhos começam a sair também. Eles contam para a dona da casa que quem teria entrado na residência seria o vizinho, que todo mundo já conhece pelo histórico de crimes que ele tem. O vizinho ao lado aqui. A dona então vai até o local. Eles perceberam que o homem que invadiu essa casa aqui, ele estava saindo da casa dele com vários objetos aqui da casa. Então, eles acionaram a dona que foi lá até o local. Ela chega a conversar com ele. Ele volta para dentro, né? E aí, começa a se esconder, negando completamente a ação no crime. O que acontece logo depois? Os vizinhos revoltados, todos aqui das redondezas, decidiram então ir até a porta da casa desse homem, que já tem um histórico criminal gigante, e começam então a questioná-lo sobre os objetos que ele estava saindo da casa, que eram objetos pessoais da casa da vizinha. Ele nega, diz que não, que não tinha feito nada, que os objetos eram dele, inclusive saiu de lá com itens da geladeira. Nesse instante, a vizinha dona da casa, ela se revolta e começa com os outros vizinhos a gritar. O homem assustado volta para dentro da casa dele e aí começa a ficar com medo de apanhar dos moradores. É nesse momento, então, que ele decide ligar para a polícia. Ele não diz inicialmente que teria cometido o crime. Ele só fala que estava com medo porque os vizinhos estavam querendo espancá-lo. Nesse momento, a polícia militar, o pessoal do 31º Batalhão da Polícia Militar, aqui da região, vem até o bairro. Quando eles chegam aqui, eles encontram a muvuca. Os moradores, todo mundo gritando, todo mundo tentando pegar o homem que estava dentro da casa. A polícia entra e começa então a saber da história. Quando questiona, inicialmente o homem nega. Mas ele leva os policiais até o local onde ele teria guardado todos os objetos que ele furtou, aqui dessa casa. Ele ligou para a polícia com medo de realmente ser linchado pelos moradores que estavam realmente revoltados com esse indivíduo. Já estavam cansados das ações dele. Então, ele acionou a polícia militar. De início, ele negou essa prática delitosa que ele cometeu, mas, posteriormente, ele confessou e até nos levou aos objetos furtados. Quem fez a prisão do ladrão foram os policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar, que chegaram na casa antes que o homem fosse linchado pelos vizinhos. Segundo a polícia, o invasor é um usuário de drogas e comete esses furtos para alimentar o vício. É mais um usuário de drogas que, quando se instala em uma região, a população já fica amedrontada. Porque, a partir do momento que aquela residência fique sozinha, provavelmente aquele usuário de drogas vai tentar invadir aquela casa e vai tentar furtar os pertences que tem ali. Com ele, os policiais encontraram vários objetos furtados da casa, inclusive itens do armário, como doces, sucos e bolachas. O homem preso tem 34 anos e várias passagens pela polícia pelo mesmo crime. Ele continua preso e à disposição da justiça. Ainda segundo a PM, a população não pode tentar fazer justiça com as próprias mãos. O correto é acionar a polícia o mais rápido possível. A população, quando ela faz a justiça com as próprias mãos, ela também está incorrendo em crime. Então, nós pedimos para que não façam isso, tendo em vista que eles estarão incorrendo em crime, estarão colocando também suas próprias vidas em risco. Acione a polícia, acione o 190, acione a sua unidade de área, para que a polícia chegue o mais rápido possível e aja ali de acordo com a lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto